Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui comigo o trem está bom demais, uai! Ó pessoal, vamos fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Eu estou indo agora lá na cidade de Montalvânia daqui lá são 150 quilômetros. Já estou com o meu Fiat Uno aqui, meu carro que me socorre aqui na minha luta diária e eu vou visitar minha avó, pessoal, minha avó está doente, tem um certo tempo já, muito tempo que ela está em cima da cama ela não anda mais, todas as necessidades são feitas com o auxílio de alguém ajudando e faz um tempinho que eu não vou visitar ela, eu vou lá visitar ela e visitar o meu irmão também vou lá no sítio do meu irmão que fica lá no município de Montalvânia vou registrar aqui a saída aqui de casa, mostrar um pouco do trajeto na estrada e lá na cidade já vou mostrar também, na casa da minha avó e lá no sítio do meu irmão você que gosta desse conteúdo aí relacionado à roça, fique ligado, acompanhe a nossa viagem e tem muita coisa boa para ser mostrada. Bora lá? Bora viajar! Cheguei no assalto aqui, pessoal, para vocês entenderem se eu voltar para cá, para a esquerda, eu vou lá para a cidade de Jaíba e vou para cá, para a direita, onde que eu vou entrar aí é lá para o sentido de Montalvânia, onde que eu estou indo passa a cidade de Matias Cardoso a primeira cidade aqui é Matias Cardoso depois a cidade de Manga e a próxima Montalvânia então nós iniciamos aqui agora no asfalto eu vou desligar vou andar só um pouquinho aqui, desligar para registrar mais lá na frente já na balsa porque daqui lá há uma estrada longa e o asfalto aqui tem muito buraco então vai trepidar demais vou mostrar minha esposa já está aqui não é só eu e ela no carro opa dá um oi oi ela não gosta muito de aparecer não por isso que ela quase não aparece então pessoal, nós estamos saindo agora está escurecendo já está um pouco ruim a imagem por isso está escurecendo já está ficando duro já o farol do carro está ligado, está vendo já então vai iluminar um pouco aí eu vou mostrar também um pouco da estrada lá em Manga na balsa quando for atravessar na balsa lá eu vou mostrar como é que é o procedimento aquele sistema antigo ainda ele atravessa o carro em cima daquelas balsas demora lá demora demais para ir para rodar o mesmo sacrifício se não fosse isso aí era rápido a viagem daqui 150 km não demora muito não mas demora mais lá na balsa vamos começar atravessar o carro então pessoal vamos acompanhar nosso trajeto aí fazer um vídeo um pouco diferente de hoje saindo da rodinha da roça aqui mas vou mostrar também lá na roça do meu irmão tem um sítio lá e tem uns lugares bonitos lá que vou mostrar tem um rio um rio coxá vou mostrar para vocês lá o rio coxá vou mostrar um pouco do rio São Francisco também que eu vou passar via dali bora lá bora viajando buraco na estrada aqui é mato minha esposa daqui do meu lado pessoal olha como é que ela viaja é o tempo todo assim fazendo crochê como a viagem é longa nós vamos conversando aqui para lá ela fazendo as crochê dela aqui ela faz uns trabalhos de crochê muito bonitos ela tem um canal também pessoal dá uma força no canal dela aí ó canal meu diário aqui no sítio meu diário aqui no sítio ela tem esse canal lá ela coloca esses trabalhos que ela faz de crochê mostra as plantas que ela tem tem muita planta no sítio e os trabalhos diários dela lá e na roça tem muito trabalho né tanto para o homem como para a mulher e ela é a guerreira que me auxilia lá nos trabalhos no sítio e aí aí ó vamos viajando e olha nesse batidão aqui ó fazendo crochê é um trabalho que ela tem que entregar comendo aquela pícola é uma pessoa lá na cidade da Jaiba então vamos seguir na estrada aqui olha pessoal tanto de buraco que tem o asfalto aqui é péssimo tem que ir devagar e vem quando você cai em cada um buraco já cortei pneu nessas estradas e para nós é assim quem mora nessa cidade do interior aí que conhece a realidade no interior as estradas os asfaltos são péssimos não é igual assim na cidade grande esse lugar grande o pessoal tem um asfalto bom aqui o asfalto aqui é ruim ruim mesmo tem muito cuidado não ser o pneu do carro tudo corta os pneus tudo bora viajando bora andando bora andando bora andando obrigado a todos vocês que estão acompanhando nossos vídeos aí um forte abraço e aí o pessoal cheguei aqui agora na cidade de manga cheguei na beira do rio que agora é o rio são francisco para vocês entender aqui ó eu vim daqui da cidade da roça né passei na cidade de matias cardoso e vim por essa estrada aqui cheguei aqui na beira do rio e em manga cidade de manga minas gerais aí aqui a gente atravessa a gente atravessa o rio aqui na balsa vou mostrar para vocês como é que é o sistema que atravessa o carro vai lá para o outro lado esse é um negócio bonito aqui quando eu vim aqui não tinha isso quando eu passei aqui eu tenho seis meses já não tinha esse negócio aqui não não sei o que é isso ó pessoal muito bonito aqui então aqui nós estamos na beira do rio são francisco aí para atravessar lá para o outro lado não tem aquelas luzes lá para onde eu tenho que ir atravessando a balsa a balsa está do outro lado eu cheguei aqui agora está do outro lado aí ela vem para cá vai encostar aqui ó os carros os carros que vem nela desce e a gente entra sobe nela com o carro para atravessar para o outro lado o que eu acho mais ruim para ir para montar o van é isso aqui só para ver se demora só para ver se demora não sei se algum de vocês que vão ver aí aqui conhece esse tipo de transporte como é que é que aconteceu aqui para nós é comum demais para atravessar o São Francisco o que é que eles querem essa essas balsa chama de balsa aqui a visão fizeram cimento aqui antes não tinha também não era barro e os carros voltavam atolavam agora fizeram essas coisas de cimento aqui vamos aguardando aí deixa a balsa chegar vou mostrar em cima da balsa já viu olha pessoal a balsa está aproximando aqui olha que maravilha deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor vem cheio de carro tem dois caminhões grandes o caminhão carregado parece que é carvão carro pequeno aproximando aqui ó esse barulho é o motor dela tem um um reboque que fala empurrando a balsa ali atrás ali ó aquele ali é um reboque empurra a balsa vai aproximando aqui ó a frente está chegando aqui ó o interessante é que esse pessoal tem uma habilidade que eles vem eles vem empurrando aqui com aquele reboque lá vai empurrando lá atrás da balsa olha para você ver aqui ó ele vai encostando certinho olha a habilidade que eles tem está encostando aí eles vão encostar aí esses carros vão sair que veio de lado do outro lado para cá e nós que estamos desse lado aqui vai entrar tem outros carros ali atrás junto com o meu que vai subir aqui para ir para o outro lado é o sistema nosso aqui nossa região aqui de Minas Gerais olha pessoal está encostando vou encostar aqui que é para dar altura para o carro descer olha é uma habilidade mesmo para encostar aqui esse tanto de carro em cima e esse bicho desse tamanho olha gostou ali agora eles vão descer essa prancha ali encostar na terra no chão é para dar suporte para esse caminhão descer olha o tanto de caminhão dois caminhão grandes carro pequeno é isso ali que está empurrando a a balsa chama de reboque olha está acabando de estacionar ali olha a habilidade que o cara tem olha olha aí agora firmou no chão tá vendo pessoal funciona assim aí o cara vem ali e confere se está ok abre a portinha ali a cancela eu falo cancela mas não é cancela cancela é na roça estou acostumado tanto com a roça estou falando bastante abre o portãozinho ali o carro descer aí o pessoal que vai na frente a pé já desce vem tudo na frente e os carros agora vão descer olha que barulho encostou o barulho aí entra esse carro passou a moto e os carros ali quando está descendo vou filmar de lado só para não pegar a placa do carro e os carros todos saindo da balsa está vendo pessoal é bonito para ver assim olha lá passou um, dois, três, quatro até o cara com nada passou ali vai lá bicho cinco seis agora vem um caminhãozão pessoal carregado para ser carvão tem muitas toneladas aí vai descer também um caminhãozão carregado não sei o que é não está fechado a carga não 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 é não Esse carro já passou mais devagar, o outro acelerou demais Tem que acelerar muito pra subir lá em cima, porque é alto Subiu Pronto, esse carro desceu tudo Agora, vou lá pegar meu carro e subir na balsa Tá vendo pessoal, queria registrar isso aqui pra vocês Mostrar um pouco da nossa região, Vila, Minas Gerais Aqui nós estamos em Manga Quer dizer, eu tô no município de Matias Cardoso ainda, mas passar por outro lado Quando eu começar pro outro lado, aí é Manga Vou atravessar agora pro outro lado Meu carro tá aqui, o Fiat Uno Aí carrinho, aí Quero meu galho na roça Então aqui Eu vou sair no carro agora e subir lá na balsa Vou passar aqui a minha esposa que ela vai fazer o registro Então aqui Eu vou sair no carro Eu vou sair no carro Ok pessoal, já colocamos o carro aqui na balta já Coloquei a máscara aqui, tem muita gente aqui que está usando a máscara Tirar só um pouquinho Então, aqui pessoal tem uma parte aqui bonita Tipo assim, o segundo andar que você tem aqui Para as pessoas ficarem lá em cima, tem lugar de sentar Vou subir para lá, que vai dar uma visão melhor para a gente filmar Subir na escadinha aqui Aqui está os botas, salva a vida É obrigatório ter na balsa Caso a bicha reafundar, nós pegamos um barquinho raio desse e pulamos em cima Quem é doido de morrer afogado Então vai subir aqui, eu vou lá em cima Para filmar de lá, que a imagem é melhor A visão daqui é mais bonita Tem até um somzinho aqui, está bem ligado, mas tem um somzinho Para que esse som Isso aqui é para os passageiros curtirem Minha esposa está ali Está aí embaixo Vamos seguir na viagem Olha pessoal Agora estamos Agora estamos A balsa está saindo agora Agora foi menos carro Está aqui em cima Tem só Tem só quatro carros ali Quatro motos Aí está saindo aqui agora Vou mostrar para vocês o procedimento aqui O motor ali O revoco aí Puxando Começou a andar Vou mostrar para vocês O motor ali . 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 E vai rodando, ó Esse é o procedimento que a gente usa aqui na nossa região Pra atravessar o Rio São Francisco Eu sei que tem muitos amigos que vão assistir a esse vídeo aí Que vai Recordar ou vai lembrar Sabe como funciona E pros amigos que não conhecem vão conhecer Como é que a gente atravessa o Rio Aqui é o Rio São Francisco Tá vendo que ela tá girando, ó O redor que vai empurrando Vai olhar pro outro lado Vamos tomar na posição Vou mostrar aqui da frente Esse aqui é o rebote que eu falei Que empurra barro Esse barulho é o motor dele Esse barulho nojento Nem é o motor do abuso O rebote Fica acelerando, né? Pra poder empurrar É muito pesado esse trem aqui É só ferro, pessoal Tem pouco carro Só tem quatro carros Mas Esse aqui cabe uns 20 carros em cima Ou mais Então é muito peso Vou mostrar lá atrás Olha, ó De onde nós saímos lá Olha o tanto que andou Vou andar de cima ali Como eu falei Mostrando aí, pessoal O cara já foi lá no meu carro Cobrar a passagem Ninguém paga, pessoal Vou mostrar pra vocês Os valores da passagem Aqui tá uma platinha aqui Informação Em conformidade com as leis da Marinha Do Brasil Não deverão permanecer Pessoas no interior dos veículos Enquanto a embarcação estiver em movimento Isso recata Pra nós que a gente está no princípio Olha o barulho Barulho demais Se qual eu ver Se eu ver E aí O que é isso? Pessoal, chegamos aqui do outro lado E encostou ali A balsa já está acabando de encostar Estou filmando dentro do carro aqui Olha aí, a imagem está ruim Está escuro Está acabando de encostar E os carros ficam assim, todo mundo já doido para sair, esperando Mas tem pouco carro, só tem quatro carros Vou deixar ele sair primeiro, vou atrás Não tem prensa não Mas vai Deixa eu filmar de fora Que vai ficar melhor a imagem Olha aí pessoal Acabou de encostar do outro lado aqui E o carro está acabando de encostar direitinho Para abrir aquele portãozinho Que é para os carros saírem O pessoal está aqui na frente já Todo mundo já Querem sair cada um Eu rogo, né Todo mundo está com pressa de chegar a seu destino Também estou com pressa, mas é delícia Descabando aí na frente Estou acompanhando essa viagem Demora um tempinho para poder posicionar Ela abriu a porteira, abriu a porteira, abriu o portão E aí todo mundo sai E aí todo mundo sai, olha Você vê na tela Não mais espera que o outro Eu vou ser o outro que está bom Vai lá, acabou o rei Vou passar a cama para minha esposa aqui Ela vai segurar aqui para não sair também Lembrando a vocês, nós estamos na cidade de Manga Eu estava lá do outro lado Do outro lado é o município de Marcos Cardoso E aqui Onde eu cheguei agora é o município de Manga O pessoal de Manga que mora fora aí Um abração Tem alguns que estão no canal aqui É da região aqui Um abraço para vocês Esse é o canal Roberto Luna Vida na Roça Mostrando um pouco da nossa realidade aqui Aí vamos sair da cidade agora De Manga Com destino a Montalvânia Vamos seguir na viagem Vamos seguir na viagem, pessoal Pessoal, estamos saindo agora Da cidade de Manga Passamos na balsa lá Saindo agora Aqui é o final da cidade já Sentido Montalvânia Agora o asfalto aqui é bom, pessoal O asfalto aqui é novo Foi bem feito Daqui lá não tem um buraco Agora lá da minha casa Até em Manga ali Na cidade de Manga Você viu lá a realidade E o preço da balsa lá, pessoal Falei que eu ia falar O preço da balsa É R$17,10 O valor da A gente paga para atravessar o carro lá Isso que eu sinto falar Naquela hora eu estou falando aqui Então vamos lá Vamos seguir na viagem Vou mostrando a viagem nossa aqui Bora, vambora Pessoal, acabei de chegar aqui na No sítio do meu irmão Aqui no município de Montalvânia Eu estou mostrando a chegada aqui E amanhã eu vou fazer um vídeo aqui Do sítio dele Vou descer aqui embaixo Aqui na frente tem um Tem um rio Vou estar mostrando para vocês aqui Todos os detalhes Vamos cumprimentar o povo aqui Aqui, Sofia Oi, Sofia Oi, irmão José Mar Oi Oi Oi, Mara e Júlia Pode ficar Preta Oi, gente Marinha, boa noite, Júlia Boa noite, boa noite, mãe Boa noite Boa noite Aí, gracinha A cachorrada A cachorrada aí E esse aqui Eita Olha o tamanho desse Parece um rato Ok, pessoal Amanhã nós vamos Fazer mais vídeos Do sítio Durante o dia Mostrar para vocês aí Acompanhando a viagem aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.